O que darei eu para Ti, Senhor? O que darei eu para Ti, Senhor? Diante dos Teus benefícios Para mim Diante dos Teus benefícios Para mim És tudo o que eu tenho E sou Diante do Teu altar Eu venho ofertar A minha vida Em gratidão A minha vida Em gratidão O que darei eu para Ti, Senhor? O que darei eu para Ti, Senhor? Diante dos Teus benefícios Para mim A minha vida Em gratidão O que darei eu para Ti, Senhor? 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 Diante dos Teus benefícios Para mim Para mim Diante dos Teus benefícios Para mim O que darei eu para Ti, Senhor? 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 O que darei eu para Ti, Senhor?